Música Olá! Começando mais um Auge Brasil. E hoje? O circo mágico chega ao título de choque. Música A Oktoberfest na Cidanha Americana. Música Teatro a bordo na Praça Central. Música O irreverente cowboy da Uber. Música E também o samba de Aninha. Música O personagem diferente e carismático vem ganhando destaque do transporte de aplicativo. Carlos Andrei, o cowboy da Uber, mascarado e simpático, nos conta como é seu dia a dia. Música 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 Olá, o cowboy da Uber, cowboy do futuro. Tudo bem? Tudo bem. Para você falar melhor comigo e para o público poder te ouvir melhor, agora pode tirar a máscara. Tudo bem. Pelo meu chapéu, né? Pronto. Muito obrigada por me receber. É um prazer estar aqui com você. E me conte, em primeiro lugar, qual que é o seu nome? Meu nome é Carlos Andrei. Você vem de que lugar? Eu nasci americano, mas há cinco anos já mudei para Santa Bárbara e estou até hoje. Correto. E como surgiu a história do cowboy da Uber, cowboy do futuro? Então, tudo começou com a volta dos rodeios depois da pandemia. Eu sou um admirador do country, do sertanejo, do caipira. E aí, como eu faço o Uber, eu achei que seria legal uma aproximação das festas de peão. Eu estar atraiado, né? Pelo menos com um chapéu. Aí, eu vim aqui na loja da Silvia, comprei um chapéu, comprei uma camisa e uma bota. E aí começou, não parei mais. Aí, passei para o carro. Aí, de mim, eu também comecei a enfeitar meu carro com aderências country. Começou assim. Bacana. E aí, surgiu o cowboy da Uber, com vários acessórios, country, no meio dessa temporada, em alta, o rodeio, festas, country. Aí, surgiu assim o cowboy da Uber. Sim. Quem colocou esse nome foi o pessoal que usava o Uber. Na verdade, quem definiu mesmo o meu nome de cowboy do Uber foi a Nauvinha Santos, da comitiva da Nauvinha. Você, minha amiga? Sim, ela falou, ó, você vai ser o cowboy do Uber. Então, ela definiu. Mas, o próprio pessoal já estava com esse nome em mente, falando cowboy do Uber. E hoje, a região inteira conhece o cowboy da Uber, né? Sim. E como é que é trabalhar com o público, com a criançada, com os adultos? É gratificante. É muito gratificante. Porque a gente vê que o pessoal está recebendo bem, né? Está se identificando, né? Porque o povo brasileiro, ele tem raiz country, ele tem raiz sertaneja. Sim, com certeza. O povo brasileiro é sertaneja. E as crianças estão se identificando muito com esse personagem da caveira, do cowboy caveira, né? Que foi uma outra criação em cima do cowboy do Uber. Então, está muito legal. As crianças correm atrás do carro, dão tchau, tiram foto. Eu deixo o pessoal entrar no carro para tirar foto. O pessoal que faz a corrida comigo, quer filmar, eu deixo, pode filmar. O pessoal posta. Então, está muito legal. Eu estou me sentindo muito bem. 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 E uma das manifestações mais populares e um dos ritmos mais tocados do Brasil é o samba. Pensando nisso, o nosso clube trouxe um grande show de samba e pagode. E quem comandou foi o samba de Aninha. E quem comandou foi o samba de Aninha. E quem comandou foi o samba de Aninha. Oi gente, sou a cantora Aninha Barros Estou aqui hoje no nosso clube Fazendo esse maior samba Já estou na estrada há muito tempo, há 27 anos Samba da Aninha completa 12 anos esse ano E é isso aí, a gente tem muitos amigos em Santa Bárbara Americana, na modesta, em toda a região Eu fico muito feliz com todo esse sucesso Que a música brasileira está me proporcionando Para a minha carreira Um beijo para você Então se bora viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar, cantar, cantar Não merece ser, cantando a prediz Amém, meu Deus, eu sei E a vida devia ser, vem me dançar É bonita, é bonita e é bonita E a vida, e a vida E a vida o que é, diga lá no irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão E o, mas e a vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento E o circo mágico chega ao Tivoli Shopping Palhaços, malabaristas, trapezistas E muita gargalhada Assim é o espetáculo no Tivoli Shopping E a vida, e a vida, e a vida E a vida, e a vida, e a vida E a vida, e a vida, e a vida, e a vida E a vida, e a vida, e a vida, e a vida Teatro a bordo Trata-se de um espetáculo itinerante Onde o teatro móvel Leva cultura e lazer Para todos os cantos do Brasil Danças Projeção de cinema E apresentação de artistas locais Confiram as imagens Do que aconteceu aqui em Santa Bárbara do Oeste Acabamos de se apresentar E daqui a pouco tem mais programação ainda O Teatro a Bordo existe desde 2008 E ele tem uma característica que é ser um teatro itinerante A gente tem um caminhão palco Que vai de cidade em cidade, para na praça Nosso container se abre, vira o nosso palco E a gente traz uma programação com teatro Com artistas locais, com cinema Hoje a gente ainda vai ter os artistas locais Que vão em uma dupla de K-pop aqui de Santa Bárbara E também uma exibição de curtas metragens Numa exibição de cinema que a gente faz Desde 2008, na estrada E para nós agora, o ano de 2022 É um ano de muita alegria Porque passamos dois anos de pandemia Sem poder fazer as apresentações presenciais Esse é o nosso ano da retomada Era para a gente ter estado em 2020 Mas a pandemia parou com todas as nossas atividades E no ano de 2020 a gente não podia sair Então a gente transformou o projeto Numa circulação virtual A gente fez uma live com contação de histórias Aqui com o pessoal de Santa Bárbara Quem fez a contação de histórias Foi o Amauri, aqui de Santa Bárbara E dessa live surgiu um podcast Que é o Caixola de Histórias nos Ares Hoje a gente vai exibir a animação desse podcast Que conta a nossa passagem Aqui pelos céus da imaginação Quando a gente fez a nossa visitação virtual Em Santa Bárbara no ano de 2020 E aí Legenda Adriana Zanotto Olá, eu sou Tânia Catuapó, sou moradora da cidade de Arassatuba e estou aqui em Santa Bárbara do Oeste para trabalhar como oficina amanhã, um encontro de duas horas. Vou falar um pouco sobre as narrativas que a gente traz, as narrativas afetivas, as narrativas de imagens que a gente faz aí todo dia, vive isso, né? A arte de escutar e contar histórias e vai ser uma oficina, um encontro de duas horas amanhã e no dia 9 às 17 horas aqui em Santa Bárbara também o espetáculo Conta Outra Catuapó com banda. Então vai ter histórias, músicas, é um projeto chamado Conta Outra, o universo de histórias de Tânia Catuapó. Está nas plataformas, um repertório recheado de histórias de cultura popular e cantigas. E a maioria das cantigas foram compostas por artistas da minha cidade, lá de Arassatuba. Estou muito feliz por estar aqui partilhando do Encontra.com. Muito obrigada. A Oktoberfest surgiu em Monique, na Alemanha, em 1810. E chegou ao Brasil em 1984, onde se tornou um grande evento, ou seja, um evento histórico. Blumenau atualmente recebe milhares de pessoas. Inspirado nessa grandiosidade, cidades da região realizam a Oktoberfest. Aconteceu em Americana, a Oktoberfest em Americana, o Festival da Cerveja. Com shows, comida, gente bonita e principalmente, os shows. Exagerado assim, sou mais você que eu sou um delívo de oração. Meu Deus é graças que me perda, o que vai ser de mim? O meu assunto que não muda, minha cabeça não ajuda. O meu assunto que não muda, minha cabeça não muda, minha cabeça não muda, minha cabeça não muda. Mas você sou eu É de convício Quem não tem mais cura E agora de quem é O culpa Aconteceu Por ter esse sorriso Como a mulher Que me apaixona Ele Sorriso Não finge que eu não tô falando Com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio do lugar Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando Com você Eu tô parado no meio da rua E é você que eu não conheço mais E eu questionei Que eu não me conheço O que eu me conheço O que eu me conheço O cirassol em teu cabelo, batom vermelho e o cirassol, Porém, na flor do desejo, lá deu cheiro em meu lençol. O cirassol em teu cabelo, batom vermelho e o cirassol, Morena, flor do desejo, lá deu cheiro em meu lençol. E por hoje é só. O Auge Brasil fica por aqui. E se você faz algo diferente e gostaria de trazer para o nosso programa, o meu telefone de contato está aqui no vídeo. Até semana que vem. Espero você! E aí